E aí pessoal, beleza? Hunters Alfa na área, bora conseguir aproximadamente 2 milhões e meio a cada 8 minutos para ficar milionário, conseguir milhões para comprar a nova DLC do GTA Online? Bora lá então pessoal, exatamente pessoal, eu ainda estou com a Pantera no meu golpe do Caio Périco, não pule esse vídeo, preste atenção em todas as minhas dicas, já dá like, já compartilha e não pule o vídeo. Eu vou ensinar para o pessoal do Playstation e do Xbox como passar o dinheiro para o amigo, 85% do ganho fazendo com o amigo, eu vou fazer solo. E para o pessoal do PC, como conseguir repetir o golpe infinitamente ganhando o dinheiro totalmente solo, ok? Então para o PC, ele vai fazer o método solo, vai fechar o jogo, vai derrubar a internet lá no final, vai ganhar o dinheiro e vai conseguir repetir de novo o golpe sem precisar fazer as preliminares. Já para o pessoal do Xbox e também para o Playstation, vai precisar passar 85% do ganho para o amigo, aí o dono do golpe, o host, lá no final vai fechar o jogo, na hora que for entregar a bolsa, aí o amigo vai concluir sozinho e vai ficar com 85% do ganho, lá no finalzinho, beleza? Então vamos lá. Pessoal, quero aproveitar e pedir para vocês aquela força no canal com seu like nesse vídeo e se você não for inscrito no canal ainda, por favor, se inscreva aí, ative o sininho para receber notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum. Lembrando sempre, só que o like de vocês ajuda muito na adiguação do canal, muito obrigado mesmo. Então, olha quanta coisa legal que tem nesse vídeo, merece muito seu like, né? Primeiro, vamos abrir as portas do ouro solo. Solo. Vamos pegar o objetivo principal esta semana da Pantera. E mais, tudo isso abaixo de 15 minutos para ganhar o desafio de Elite. E ainda, o bônus, né? Para o pessoal do PC, pode fechar, derrubar a internet lá no final e repetir o golpe, tudo de novo, sem precisar fazer as preliminares. Muito legal isso, né, pessoal? Já para o pessoal do Xbox, dos consoles, né? E do Playstation, vai precisar fazer com a ajuda de um amigo para conseguir repetir o golpe. Então, você tem a opção de fazer o golpe sozinho, aí sozinho você vai conseguir fazer um golpe a aproximadamente 45 minutos, para ganhar mais ou menos 2 milhões e meio. Se você for fazer com um amigo, você pode fazer revezamento de Caio Périco para os consoles, aí você consegue fazer um golpe mais ou menos a cada 15 minutos, né? Porque tem um tempo que você fecha o jogo, volta para o jogo, chama o amigo de novo. Então, um golpe a cada 15 minutos, muito top também, ganhando 2 milhões e meio, aí daria 10 milhões em uma hora. Show, né? E já o pessoal do PC consegue fazer tudo isso sozinho, sem ajuda de amigo. Chegando aqui no Reduto, eu vou matar o primeiro carinha que fica ali na frente. Mata o primeiro carinha. Depois, vou aproveitar, vou pegar a chave que caiu no chão. Vou matar, tem um carinha do lado direito, ali na frente, atrás dessas plantas. Mata ele. Rapidinho, eu vou matar os dois da piscina, do lado esquerdo. Antes do Juggernaut aparecer, mata um, mata o outro rapidinho. Vou encostar ali no murinho. Aqui do murinho, vou esperar o Juggernaut vir. Quando ele aparecer, eu mato o Juggernaut. É importante você matar o Juggernaut, porque o Juggernaut fica andando pela propriedade inteira. E aí, quando você sair da sala do ouro, pode ser que tenha algum problema. Vamos pela esquerda. Olha, poderia ir ali pela direita, mas tanto faz, tá? Mas eu gosto de vir aqui. Não vou matar esse carinha que está ali na frente, não, porque tem câmeras. Evite destruir as câmeras, ok, pessoal? Tem um carinha aqui na escada. Pega outra chave. Vou matar o outro na coronhada que fica ali na ponta. Eu falo para vocês evitarem destruir as câmeras, porque é o seguinte. As câmeras, se estivesse no modo difícil, você só poderia destruir duas. Na terceira ia disparar o alarme. No modo fácil, dá para destruir mais do que duas. Mas está aqui. Mas eu evito destruir câmera, porque às vezes eu esqueço, né? Quantas foram. Então, aqui é o seguinte, vou pegar o cartão em cima da mesa, vou abrir o cofre, coletar o dinheiro. Só que eu não vou abrir o reduto por aqui não, tá, pessoal? Eu não vou hackear aqui não. Na lareira, né? Eu vou lá embaixo. Lá embaixo, tem apenas um hack para fazer. Então, é muito mais fácil. Vou descer aqui. Pessoal, quer fazer parte de algum comando do HuntersClan? Entre no nosso Discord. Aliás, o nosso Discord é simplesmente... Está simplesmente demais, pessoal. No nosso Discord, ele é a nossa nova comunidade para todas as plataformas. Então, quer fazer revezamento de Caio Périco? Quer fazer revezamento de Ato 2? Quer fazer... Deixa eu ver o que mais. Eu dei uma volta aqui, né? Nem precisava dessa volta toda. Eu fiquei falando, me distraí. Dei uma volta. Dá para você fazer troca de carros. Abre essa porta. Ali na frente, nós temos... Coloca a seta para a direita. Vai ser apenas um hack. Para hackear, eu sempre coloco a primeira figura na posição número 1. Depois, todas as outras, eu coloco também na mesma posição, na número 1. E conto uma seta para a direita. A de baixo, aqui uma, né? A próxima, duas. Coloca na primeira. E aí, duas setas para a direita. E assim por diante. É muito mais rápido, muito mais fácil. Vamos até o objetivo principal. Reparem que até aqui está tranquilo. Eu ainda vou hackear a porta de ouro. Não dá para hackear muitas portas, porque a minha sacola vai ficar cheia. Olha só, pessoal. Que top, hein? Olha que demais. A Pantera finalmente chegou em Caio Périco com o objetivo principal. Teoricamente, vai ficar só essa semana, mas eu espero que a Oxar... Por favor, deixa aí mais tempo, né? Uma vez que você liberou ela, deixa para sempre. Vamos lá, já vai abrir aqui. Perfeito. Pega. Agora vamos começar a sair, né? Só que eu vou pegar um ouro. Pessoal, na minha outra conta do Xbox, tem dois ouros aqui embaixo. Para fazer com um amigo, é muito top, porque não dá para abrir as portas aqui de baixo solo. Infelizmente, né? Aqui na frente tem uma porta de ouro. É bem simples, pessoal. Presta atenção com a posição da minha câmera. Eu vou deixar o ombro do meu personagem no meio da porta, só que é do outro lado. Aqui, ó. Vou virar a cabeça dele para a esquerda. Vou colocar... Está vendo onde coloca essa digital do lado esquerdo? Ela fica mais ou menos aqui, ó, próximo da coluna. Quando ela estiver sumindo. Aí eu vou virar a cabeça para a direita e rapidamente vou apertar a minha... a mira. Não é junto, tá? Vejam aqui. Vira a cabeça e mira. Não foi. Tem que virar a cabeça para a direita e mirar. O ombro fica no meio da porta. Reparem nesse... Digitais aqui, acesso de cartões, leitor de cartões do lado esquerdo. Eu deixo quando ele estiver quase sumindo na parede, tá? E a câmera fica mais ou menos na parte de cima, para que você... para que possa dar certo. Repare aqui, ó, essa coluna tem essa risca branca, está em cima do meu minimapa. As digitais ali estão quase sumindo. Viro... Vou sair da porta. Viro a cabeça para o lado direito e rapidamente miro na porta. Vamos de novo. Olha, agora... Vejam a posição. E não foi. Mais uma vez. Vamos ver se arrisca na parede. O leitor óptico. Vira a cabeça para a direita. Caramba, sai. Calma que eu vou conseguir. Calma que está funcionando ainda. Vamos lá. Vamos de novo. Deixa tudo nessa posição. Vira a cabeça para o lado direito. Aí, perfeito. Na hora que virou a cabeça, mira. É bem rápido, tá? Vira a cabeça e mira. Aqui tem dois ouros, pessoal. Então, já vai encher minha bolsa. Já deu aqui dez minutos. Agora é só ir embora. Dez minutos de vídeo, né? Basicamente. Então, vamos lá. Sem corte, sem nada. Encheu a bolsa. Vamos embora. Você tem, no total geral, 15 minutos para sair. Para finalizar o golpe. Abaixo de 15 minutos, você ganha ainda o desafio de elite. Se você não reiniciar, que foi o meu caso aqui. E se você... Não errar o hack, que foi o meu caso também. Já estou aqui na porta, para sair. Vou esperar outro carinha aparecer para matar os dois. Está vindo ali, ó. Mata um. Mata o outro. Sai correndo. Lá fora. Eu vou pegar uma sniper. Eu vou matar um carinha que está do lado esquerdo para roubar a moto dele. Eu vou para o lado esquerdo. Onde tem o L ponto. Tem um guardinha também no L ponto. Você pode matar ele ou não, tá, pessoal? Tanto faz. Mas eu acho que eu não vou matar e já vou saltar no penhasco com a moto na água. Depois é só ir nadando até dar uma tela preta. Tem uma valeta lá no mar, né? Você pegar a valeta certa. Aí rapidinho aparece a cutscene. Já foi, ó. Tenho bastante tempo. Tenho 3 minutos de sobra ainda. Para ganhar o desafio de Elite. Só que, no final, eu vou explicar para cada plataforma, ok? Eu mesmo vou fechar o jogo também. Quando o meu personagem for entregar a maleta, eu fecho o jogo. Quem fechou o jogo vai conseguir repetir o jogo de novo sem fazer as preliminares. O amigo que ficou com 85% do ganho vai conseguir ganhar os 85%. Consegui completar abaixo de 15 minutos. Na realidade, eu fiz por volta, acho que, de 12 minutos ou menos. Agora, ó. O momento de fechar o jogo. Bem aqui, ó. Fecha o jogo. Volta para o jogo. E aí você vai conseguir repetir novamente. Lembrando que, para o pessoal do PC, tem que fechar, derrubar a internet no momento que aparecer concluído. A mensagem concluída, ok, pessoal? No meu caso, né? Eu fiz solo. Apenas para mostrar para vocês que dá para abrir as portas solo. Mas, para todos os consoles, precisa fazer com a ajuda de um amigo. Se for fazer o glitch infinitamente para conseguir repetir tudo de novo, beleza? Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado das dicas do vídeo. Muito obrigado por terem assistido. Um grande abraço para vocês. E até mais, pessoal. Like no vídeo, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.